Obrigado viu? Então vamos lá então, o pessoal tá pedindo a música aí Essa aí vai dar certo Lindo Cheiro de perfilho voo Cheiro de maroa boa Para malandrar jogando Os amigos faturando Cheiro de maroa boa Cheiro de maroa boa Cheiro de maroa boa Cheiro de maroa boa Finalizar ter a fita em casa Para me falar que o tênis é o bicho E eu brotei só pra ver a janata Quase a noite Oi cubum, Oi cubum, Oi cubum Ela gosta Na quadrão Ela gosta Oi pro Denis Ela gosta Ela gosta O povo animado Oi cubum Ela gosta Ela gosta Ela gosta Ela gosta Ela gosta Ela gosta Oi, Oi, Oi Foi bom passeio? Um abraço mais Que especial Gostaram do passeio? Gostaram do passeio? Gostaram do passeio? Não tem, gente, pode ir, vai.